Pro Tiago Mendes vem você e sua colega Pro Tiago Mendes vem você e sua colega As duas fica de quatro que eu vou te passar minha festa Eu santo rebolando, chamando seu nome As duas fica de quatro, as duas fica de quatro As duas fica de quatro que eu vou te passar minha festa Eu santo rebolando, eu santo rebolando, chamando seu nome Eu santo rebolando, eu santo rebolando, chamando seu nome Vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar pirocadão Vai tomar só socadão, vai tomar cheio de tesão Dentro do teu, dentro do teu, dentro do teu bucetão Da vinha, 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 vinha do bucetão Da Vinha, 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 vinha do bucetão Tenho tudo meu vicentão Tenho tudo meu vicentão Prudinhojo vicentão 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 controv hipentão Vicentão Tem tudo meu vicentão E aí DJ Thiago Médio? Solta essa porra vai Foda essa porra, vai Pro Tiago Mendes, vem você e sua colega Pro Tiago Mendes, vem você e sua colega As duas fica de quatro, que eu vou te passar minha festa Eu santo rebolando, chamando seu nome As duas fica de quatro, as duas fica de quatro As duas fica de quatro, que eu vou te passar minha festa Eu santo rebolando, chamando seu nome Vai tom, vai tom, vai tom, vai tom, vai tom, vai tomar pirocadão Vai tomar só socadão, vai tomar cheio de tesão Tem tudo do teu, tem tudo do teu, tem tudo do teu bucetão Novinho, 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 novinho do bucetão Tem tudo no meu, tem tudo no meu, tem tudo no meu, tem tudo no meu vissetão Já vinha do vissetão, 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 vissetão Tem tudo no meu vissetão Já é DJ Thiago, Mat, solta essa porra, vai! Tchau, tchau